Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estão estranhando, né? Me vendo aqui no canal numa quinta-feira? Pois é, é porque o vídeo de hoje é muito especial. Hoje eu completei 100 mil inscritos aqui no canal e eu não poderia deixar de vir aqui agradecer a vocês pelo carinho diário que eu recebo, por cada pessoa que me assiste, que deixa o seu comentário aqui, que gosta de interagir comigo. Isso me deixa muito feliz e contribui tanto pra esse trabalho, que hoje se tornou um trabalho, porque na verdade não começou dessa forma. Gente, eu tô imensamente feliz, tudo isso é surreal pra mim. Eu costumo dizer lá no Instagram que eu não consigo me engrandecer por causa de números. E isso porque eu não enxergo números e sim pessoas. Quando eu penso que eu moro numa cidade que tem menos de 10 mil habitantes e que tem um canal com 100 mil inscritos, pessoas que me assistem diariamente, eu fico... Eu não sei nem o que pensar. É claro que aqui dentro, né? Eu sempre sonhei em crescer muito, eu sempre sonhei em levar todas essas coisas que eu gosto de conversar, que eu gosto de compartilhar, né? Que eu aprendi ao longo do tempo cuidando do meu cabelo pra outras pessoas, mas não imaginei que pra tanta gente é assim. E uma curiosidade, gente. O meu primeiro celular, que eu ganhei aos 16 anos, vejam só, uma adolescente que aos 16 anos não tinha celular Android, o meu pai me presenteou com esse celular pra que eu começasse esse canal, pra que eu começasse a fazer o que eu sempre quis, que é gravar vídeos, que é compartilhar aquilo que eu aprendo diariamente. Então, ao longo desses 5 anos, eu tive vários momentos nessa minha trajetória e vocês que estão aqui há mais tempo conhecem um pouco da minha vida, de todas as coisas que eu passei, dos meses que eu sumia daqui e não postava nenhum vídeo por causa da minha ansiedade. E que bom lembrar de tudo isso e saber que isso passou e saber que eu consegui superar esses obstáculos e que hoje estou aqui comemorando algo tão especial com vocês. Saibam que todo o carinho que eu compartilho com cada um de vocês ao responder os comentários, ao ter essa interação, é muito verdadeiro. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar atenção pra quem é gente comigo, pra quem retribui aquilo que eu faço. Então, certa vez, isso é algo curioso. Eu recebi um comentário aqui de uma pessoa dizendo mas Erika, será que quando você ficar muito famosa você vai parar de responder a gente? E eu brinquei com a pessoa. Se possível, né, se eu ficar muito famosa e tiver dinheiro pra isso eu contrato pessoas pra me ajudarem a responder os comentários mas eu não gosto de deixar vocês sem resposta porque são vocês que fazem esse trabalho acontecer. Então, pra hoje, só gratidão, só felicidade. Já vibrei, já comemorei com a minha família, já comemos bolo por aqui. Meu pai trouxe bolo pra comemorar. Eles estão super felizes com isso. E aproveito também pra agradecê-los por todo esse apoio porque se não houvesse o apoio da minha família do meu noivo que me ajuda tanto que ajuda a editar os vídeos que ajuda com as ideias que pesquisa coisas diferentes pra me ajudar eu digo que ele tá se tornando o marqueteiro desse canal. Aos meus amigos que me apoiam a vocês que me mandam esse carinho diariamente mas, sobretudo, o mais importante, a Deus porque é Ele que escuta as minhas orações é Ele que sabe dos meus pedidos pra que me ilumine com sabedoria pra que eu venha sempre ser um canal de bênçãos na vida de vocês. E isso é só o início o início de uma das minhas grandes conquistas porque eu sei que isso faz parte do meu propósito então, muito obrigada e deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês. No próximo mês, em maio nós teremos mais uma série e dessa vez não é de finalizações, tá? Eu vou compartilhar uma semana de vídeos com vocês e em junho uma coisa que eu já tinha prometido antes e agora vai acontecer em comemoração aos 100 mil inscritos. Eu vou postar vídeo todos os dias em junho então eu quero vocês aqui comigo assistindo tudo, maratonando compartilhando com as amigas comentando aqui pra interagir comigo porque isso é muito importante só faz esse canal crescer a cada dia. E é isso, gente amanhã, às 20 horas eu volto aqui com muito conteúdo pra vocês, tá bom? Um super beijo fiquem com Deus tchau Somos 100 mil, somos 100 mil, somos 100 mil e aí e aí